Dizem que faz bem à saúde e agora a cerveja belga é património material da humanidade e é por isso que os ministros da cultura das três comunidades do país fazem um brinde. A Unesco elegeu a cerveja belga por causa da extrema diversidade naquele país e pela intensidade com que é consumida e integrada no cotidiano dos cidadãos. O proprietário de uma fábrica de cerveja reage. Gosto em especial do facto das cervejas serem globais. universais e unirem as pessoas. Acho que foi isso que convenceu a Unesco para a Bélgica que coloquem destaque as nossas tradições, a nossa própria cultura que está ligada à cerveja. Na reunião anual realizada em Dizabeba, na Etiópia, o Comitê Intergovernamental da Unesco também atribuiu o mesmo estatuto à rumba cubana por ser uma expressão de autoestima e resistência. De facto, foram seis novas nomeações, onde se inclui o novo ano perso, Noroge, o evento festivo Mangal Shobat Jatra, de Bangladesh, os 24 períodos solares chineses e a música e a dança merengue da República Dominicana.